Ele pediu pra aumentar meu áudio, assim eu pentei porque meu áudio tá bom. Mas o seu áudio tá bom, Caleb. Bianca, então, faça oração pra nós, por favor. Tá bom, tia. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor, muito obrigada por ter o dia com mim, muito obrigada pela aquela noite. Abençoar a nossa família, abençoar os nossos pais, abençoar esse Covid-19, que possa sair logo, a gente possa voltar nas nossas aulas, abençoar essas provas no segundo trimestre, que a gente possa ir boa, abençoar nossos estudos, abençoar nossa família, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por ponte pagadíssima, Senhor, nos perguntar. Amém. Amém. Obrigado, Bianca. Thank you. Thank you so much. Então, vamos lá. Nós iremos fazer a correção do page 66. Estou mostrando o slide aí. Page 66. 66. 66. It is summer, seria a primeira frase. It is hot today, segunda frase. My family is in the swimming pool, a terceira frase. They are swimming, a quarta frase. They are happy, a última frase. Verifique se ficou dessa forma na correção da página 66. Ficou. Ok? Estou mostrando o slide aí. O David já falou que acertou. Quem ainda não colocou o seu nome no chat, por favor, coloca seu nome e present, por favor. Yasmin já falou, I did it right. Ela fez certo. Can I go to the next page? Eu posso ir para a próxima página? Can I? Yes. Yes. Ok. Next page. Próxima página. Correção da 67. Se caso ficar pequeno, a imagem é só aumentar para você ir. A correção da página 67. Eu tentei aumentar ao máximo. The crossword, a cruzadinha. E verifique aí se está dessa forma. Lembrando que tem algumas palavras que vão ser de baixo para cima. Igual o raincoat. A escrita dela foi de baixo para cima. Uma hora que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma hora. Até que ele pôs uma palavra de cabeça para baixo. Aí eu tenho que fazer. Sim. O jacket. O jacket também está de baixo para cima. Jacket. Façam a correção aí. Da página 67. Ok? Estou aguardando um pouquinho. A baseball. Baseball também está de baixo para cima. Baseball. A palavra baseball. Está de baixo para cima. Eu acho que são esses três. Os demais estão corretos. Eu acho que os demais estão corretos. A Sofia falou que ela esqueceu o book dela lá na casa dela. Sofia, o slide de correção, eu vou deixar depois na plataforma, ok? Os dois slides da correção, da página 66 e 67. Eu vou deixar para você corretos. Para você corrigir, ok? Então, vamos lá, crianças. Seguindo na aula. De qualquer forma, se não deu tempo para você fazer a correção, eu vou deixar disponível na plataforma, ok? Nós estamos falando sobre seasons, estações. E agora, preste atenção no quadro virtual. Todos estão conseguindo ver o quadro virtual que eu estou mostrando? Só se você não estiver vendo, é que você fala não. Mas se estiver vendo, pode deixar em silêncio. O seu silêncio dizer que sim. Ok? Então, vamos lá. Geralmente, quando é um winter, o inverno, em lugares... Onde tem o P do professor, Luan? Tem outro P do professor, entre os participantes. Tem um quadrado e uma seta. Você vai clicar nesse quadrado e nessa seta. Que vai apresentar para você, vai mostrar para você o nosso quadro virtual. Pítio. Oi. Eu não vou poder falar agora. Oi, Bianca. Eu não vou poder falar agora, porque quando eu ligo o meu microfone, eu não sei se você está escutando essa batadeira, é porque tem uma confusão aqui do lado. Aí, de vez em quando, eu não vou poder falar, porque está batendo aqui, entendeu? Para não atrapalhar a alma. Tá bom. Tá bom. Ok, Bianca. Eu estou bem no fundo da minha casa também, porque eu tenho construção aqui do lado. Então, vamos lá. Luan, você conseguiu ver o quadro virtual? Yes or no? Ah, agora sim. Eu consegui. É lá do desenho de Greg. Ótimo. Desenho de Greg. Yes? Sim. Yes, it is. Exatamente. Então, quando está o winter, geralmente em lugares que o inverno é bem agressivo, às vezes, snowy. O que que acontece? Snowy. O que que é snowy? Quando está nevando. Ok? Está nevando e geralmente neva, tem snow, quando é o winter. Winter. No Brasil, isso não acontece. No nosso winter, que é agora o inverno, a única coisa que nós sentimos é frio. Cold. Nós não temos neve, né? Nós não temos snow. Não temos neve. Então, continuando aí, ó. No summer, no verão, o que que acontece com o clima? Ele fica sunny, em sol larado. Ó, agora saiu certo. No summer, ele fica sunny, em sol larado. E aí, por isso que a palavra sun, sol, vem originada, tem a origem da palavra sunny. Então, sun, sol, sunny, em sol larado, e summer, verão. Tudo está relacionado a uma coisa só. Continuando aí. Windy. O que que é windy? Quem poderia habilitar aí, pela imagem que você está vendo? O que que você acha que seria o windy? O que que seria o windy? Ventando. Ventando. Ventania. Ventando. Ventando, exatamente. E geralmente, uma época do ano, uma estação do ano, que tem muito windy, é o fall. Fall. O que que seria o fall? Seria o outono. No outono, venta muito. Então, tem muito windy. Windy. Por isso que as folhas caem. E o próximo que eu iria apresentar? Sim, por isso que as folhas caem. Exatamente. E o rainy, que seria o dia que tem rain, o dia chuvoso, seria all season. Todas as estações. Em todas as estações, pode aparecer o rain, a chuva. Então, pode ficar rainy day, um dia chuvoso, em todas as estações. Mas existe uma estação que chove mais do que as outras, que é no summer, no verão. Eu não sei se vocês já pararam para perceber que quando nós estamos na praia, on the beach, chove bastante e depois para. Chove um pouco e depois para, o sol aparece. Quem já ficou na praia desse jeito? Eu. Eu já. Sim. Eu já. Exatamente. Devido às altas temperaturas, o que acontece? É mais propício chover no summer. Não que nas outras estações não tenha rain. Lógico que tem, né, gente? Igual esses dias mesmo para trás, aqui em Valadares, estava chovendo, estava raining. E olha que nós estamos no winter, no inverno. Todas as estações podem chover, podem ter o rain, ok? Mas a época que mais aparece é o summer, que ela vai e volta, a chuva vai rápida e volta, ok? Então, falando de estações, agora nós vamos retornar para o book. Você vai aí na página 64, page 64. Lembra da última aula que nós estudamos os esportes do summer e do winter? Lembram? Então, na página 64, de acordo com a sua opinião, a tia fez uma montagem aí entre as imagens da página anterior e da página 64. Na atividade 13, ele está pedindo para você colocar O que você gosta de fazer dentro das atividades que nós estudamos no winter e no summer? Então, aí você vai completar a frase, na letra A, você vai colocar In the winter, I like E aí você vai procurar um desses esportes aí que você like Ou então você would like, que você gostaria Tia, tem alguns aqui que eu nunca fiz Mas eu would like, eu gostaria Não só like, como would like Você pode colocar, ok? No summer, a mesma coisa Ou um que você like, ou um que você would like Que você gostaria de fazer no summer É entendido aí? Então, vamos lá Manoel Yes Manoel Ok, letra A O que você colocou na letra A? In the winter, I like putting a snowman Ah, very good Ah, next one Próximo, deixa a Tia chamar aqui Luan Sim Luan Letra A O que você colocou na letra A? Ah, eu queria Em inglês Lê sua frase Eu, eu I like Swing And riding bikes Não, no winter No inverno Ok, riding bikes Beleza que você pode fazer riding bike no inverno Mas eu acho que swimming no inverno, no winter Não fica bacana não Você vai meio que sentir frio Eu errei, tia Eu pensei que era Então fala novamente aí, ó Da letra A No winter No winter No winter I like Good Eu gostaria De Aham Going snowboarding Going snowboarding Muito bem Very good Ótimo Laira, pai It's your turn now Na letra B Letra B O que você colocou na letra B? In the summer I like swimming Oh, very good Mateus It's your turn now Letra B Letra B O que você colocou? In the summer Que eu gosto de ir na praia In inglês, Mateus I like what? Going to the beach Seria esse, Mateus? Going to the beach É, Mateus Você digitou Ótimo Going to the beach André Deixa eu escolher aqui o próximo Você tá muito vulgada Essa câmera Eu tô com fome 100% E a tia tá travando Bianca Qualquer coisa Eu vou tirar A câmera Porque aí talvez Fica melhor Tá bom? Vocês falam Daqui a pouco se melhorou Eu tirei a câmera Vamos lá Bianca Bianca Sardinha It's your turn Sua vez agora Na página 64 Aí Bianca Qual seria o esporte Que você colocou Na letra B Letra B Eu tirei o vídeo Só estou no áudio agora Para não travar Tia, eu tava tentando Lergar o áudio Agora que eu consegui Swimming Swimming Muito bem Ninguém colocou Climbing Escalar Alguém colocou Climbing Escalar Eu queria Porque ninguém Quer morrer Escalar Mas dependendo Da escalada Não morre Não, gente Tia Eu já escalei Isso, Luiz É muito bom E é seguro, né É algo seguro Não foi seguro Porque minha prima caiu Ok Porque era um muro alto Mas tem o cinto de segurança Mas não tinha o cinto de segurança Sem Brincando mesmo Quando eu era menor Arrebentar Ah, tá Entendi, Luiz Eu achei que era como esporte Entendi Foi brincando mesmo, né Aham Ok Tem aí entendido Page 64 Atividade 13 Yes Alguma dúvida Dúvida Tu habilita o áudio Se você tiver alguma dúvida Nenhuma Então nós vamos agora Continuar Nenhuma dúvida Dia, tá tudo ok Ótimo, Ronaldo Então vamos lá Agora nós vamos fazer Atividade 14 14 Do page 64 And 65 Você vai olhar aí O Snoopy Ele está Em um local E Ele começou falando Don't complain About the rain We need rain Então ele disse Olha, não reclame A respeito do rain Da chuva We need rain Nós precisamos da chuva Without rain Nothing would grow And we'd have nothing to drink Então ele disse Sem rain Sem a chuva Nós precisamos da água Para beber E aí embaixo ele continua So So Never Está travando Está travando? Sim Está travando Espera aí então Está travando muito Tia Espera só um pouquinho então Também para ajudar Vou tentar Para parar de mandar mensagem No chat Que ficou travando Tia, para mim não está travando Mensagem no chat Trava também Gente Espera só um pouquinho Não, eu estou entrando aqui Em outra forma Que talvez melhore Para vocês Vou entrar agora pelo celular Vê se melhorou Eu vou falando E vocês falam se melhorou Ok? E aí Na terceira imagem Ele fala assim Olha So Never Complain about the rain Nunca reclame A respeito do E a última frase Whimper But Don't complain A palavra Whimper Significa Você pode choramingar Mas não reclame Apesar que eu acho Que lamentar Choramingar De qualquer forma Você está Reclamando Né? Então vamos lá Na letra A Letra A De acordo com o Snoopy What do people need? O que as pessoas precisam? O que as pessoas precisam? De acordo com o Snoopy Alguém poderia falar em? Parar de reclamar De acordo com o Snoopy Pode falar Parar de reclamar Parar de reclamar Parar de reclamar Sim Seria o que ele falou Que as pessoas precisam? Olha Parar de reclamar Exatamente As pessoas precisam Parar De Reclamar A resposta Não reclamam Eu estou tentando Entrar aqui na plataforma Pelo celular Mas eu ainda não estou conseguindo Não sei por que Enquanto isso Eu vou tentar Continuar por aqui Ok? Gente Quando a tia travar Tenta não falar nada Porque entrava mais ainda Pessoal Estou desligado Melhorou? Eu entrei com a... Melhorou? Isso é melhor Ótimo Ok, ótimo Very good Então vamos ficar assim Sem a câmera Para dar continuidade Ok? Então Ele quer que as pessoas Don't complain Que elas não reclamem Então a resposta aí Da letra A Seria Don't complain Letra B The weather is O... O... Snowy Sunny Ou windy Ô teacher Pra mim Você continua Travando Pra ver se melhora Pra... Travando Pra você Continua Travando Continua Do mesmo jeito Tia Pra mim Isso que eu não Estou entendendo Eu não estou Com... As pessoas Que estiverem Ruim Isso é Inter Agora A grande maioria Aí já é O problema Sou ele Entendeu Tentou ativar Tudo Eu tenho Aqui Crianças Vocês conseguem Me escutar Agora Melhorou Sim Muito não Mas tá bom Muito não Mas tá bom É Então nós vamos fazer o seguinte Ninguém liga o som E eu vou falar mais pausado Para Não travar Ok Então na letra B Você vai marcar a opção aí Do weather Como que está o clima Na tirinha que você acabou de ver Como que seria o clima Do weather Ok Marquem aí Já na página 65 Página 65 Parem de digitar no chat Porque senão vai travar Vai continuar travando Página 65 O Snoopy Ele está Complaining Screaming Speaking Ou Thinking Lembrando que Complaining Seria reclamando Screaming Está gritando Speaking Falando E thinking Pensando Você vai colocar aí Sim De acordo com o que você acha Na letra Na página 65 Ok Marque a opção que você acha aí Que o Snoopy está E por último Letra C De acordo com a tirinha Que você fez De acordo com a tirinha Que você fez Ô Luan Qual letra B Eu estou na letra B Da página 65 Ah tá Ok Letra B Da página 65 Eu vou repetir depois Tudo de novo A letra B Da 65 Antes de mais ver se Snoopy Is É qual É a letra B Da 65 O Snoopy Is Se você acha Que é Complaining Que ele está Reclamando Você vai marcar a letra A Screaming Gritando Letra B Speaking Falando Letra C E thinking Pensando Letra D Sim, eu não estou escutando Você vai Você vai Analisar a tirinha Analise a tirinha aí Do Snoopy E marque a opção Se é a letra A Complaining Reclamando B Screaming Gritando C Speaking Falando D Thinking Pensando Marque aí a opção E qual é a letra A Da página 64 Mesmo Don't Complain O Luan digitou no chat Aí pra nós Don't Complain Ok E letra C Agora da página 65 People need rain too Por que que as pessoas Precisam de rain Analise Você vai Marcar Qual a letra B Eu não revelei não É você que vai marcar Eu não falei qual que é É você que vai marcar Letra B Da página 64 Você vai marcar Se o clima está Rain Snowy Sunny Ou windy Eu não revelei Nada ainda Ok Luan Deixa desligado O seu som Por favor Para não E por último A letra C People need rain Por que que as pessoas Precisam da chuva É lógico Que elas precisam Da chuva Se você olhar Tudo está correto Mas é de acordo Com o texto De acordo Com o texto People need rain too As pessoas Precisam de chuva Para que De acordo Com o texto Você vai marcar Letra C Qual que seria A resposta Da letra C Seria para Drink water And plant Seria para Eat food And drink Seria para Smell And plant A flower Ou seria para Take a medicine And plant Você vai marcar Qual a opção Aí Finalizaram A página 64 e 65 Finalizaram A 64 e 65 Alguém poderia Responder No chat Por favor Yes Yasmin Não analisa Yes Ronaldo Agora eu vou Revelar Como que ficou Ok 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 Ronaldo Abre o seu áudio Para nós Por favor O que foi Tia Ronaldo O que você Marcou na letra B Como que está O clima Seria Rainy Snowy Sunny Ou windy A B C Ou D Eu fui na A Você foi na A Rainy Correto Ronaldo Yes Correct Acertou Letra A Então Acertei Ótimo Very good Então vamos lá Letra B Próxima Yasmin Na letra B O Snoopy Is Como é que o Snoopy Está Ou você Abre o seu áudio Ou você digita No chat Para a Tietchan Por favor Qual que você Marcou na letra B Da página 65 Yasmin O Snoopy Complain Não Yasmin Ele não está Complain Ele está falando Que as pessoas Não podem Complain Mas ele não Está Reclamando Ele está falando Das pessoas Que complain Quem marcou Outra coisa aí Eu O que você Marquei a letra D D Você marcou a letra D Thinking Pensando Thinking Exatamente A resposta certa Seria Thinking Pensando Olha o balão Que está em cima Da Da cabeça dele Ele está Thinking Ele está Pensando Thinking Ok Pensando Ele está Thinking Então letra D E o último aí Isso Matheus O último aí People need rain to De acordo com o texto Por que as pessoas Precisam de rain Responde para mim Fazendo favor Davi Davi Nascimento Coloca aí Para a Tietchan Please Ou no chat Ou liga seu áudio Qual foi a letra Que você colocou Davi Por que as pessoas Precisam de rain De chuva De acordo com o texto Letra A B C Ou D Davi Página 65 Letra C People Need rain to Por que as pessoas Precisam de Chuva De acordo com o texto Eu posso falar O que eu marquei Qual Laira Eu marquei A letra C Você marcou A letra C Aham Smell and plant a flower Não Tá Não é essa não De acordo com o texto Não Quem marcou a letra A Eu também Quem marcou a letra A Está correto As pessoas Precisam de water Precisa da chuva Para que? Drink water Beber água E plantar De acordo com o texto Né gente? Lógico que as demais Opções Não estão incorretas Mas o texto Não falou isso O texto Falou para Drink water Para drink Para beber água E plantar Então A sequência Correta Ficou essa aqui Página 64 Letra B É a opção A Página Eu estou digitando no chat Página 65 Letra B De novo Não sei porque tem duas letras B É a opção D Página 65 Também Na letra C É a opção A Ok Então digitei aí Annalise Está aí Página 64 Letra B É a opção A Não Não sei Já tenho Resposta Annalise Você que entrou Depois Atividade 13 Você entrou Depois Aí no final da aula A tia te dá um suporte Ok? Eu já falei Atividade 13 Agora o que vocês vão fazer aí Na página 65 Na atividade 15 Na atividade 15 Tem a Violet E o Billy Boy Quando tem a Violet E o Billy Boy Cada um No Vacation Irá passar Em algum lugar A Violet Vai passar O Summer Vacation Tá? A Violet Será o Summer Vacation Já o Billy Boy O Winter Vacation Vocês vão colocar Todos os acessórios Aí Do que A Violet Need O que a Violet Precisa Tá? Do que a Violet Need Precisa Annalise Está no chat Annalise A resposta da 65 A tia já colocou no chat É só Rolar a página do chat aí Ô tia Toda hora Alguém manda mensagens Em vez Necessárias No chat Fiquei travando O meu Meet Eu já mandei Parar Mas não para Annalise Já está no chat Disponível Ok? Não precisa ficar Mandando toda a hora Que já está A resposta no chat Da página 65 Atividade 14 Tudo que a Violet Needs E tudo que o Billy Boy Needs Needs Significa Precisa A palavra Needs Significa Precisa Tudo que a Violet Needs E tudo que O Billy Boy Needs Vocês vão colocar aí Na descrição De cada um De cada um Tau Significa toalha? Tau É Tau É Sim Toalha Tipo para montar a roupa dele de acordo com Não Não é montar Você vai escrever tudo que ele precisa Needs O que ele precisa O que a pessoa precisa No camera Na câmera Eu acho que os dois vão precisar de uma camera Tanto a Violet quanto o Billy Boy Aí se a palavra encaixar para ambos Você pode colocar para ambos Você pode colocar para ambos Se a Violet precisa de camera Você vai colocar camera Se você acha que o Billy Boy também Em uma férias ele precisa de camera Você vai colocar camera também Tá bom? É igual os sunglasses Os sunglasses É os óculos escuros Os óculos de De verão Mas O que eu posso dizer Se a pessoa Quiser usar no winter Por que não? Por que ela não pode usar durante o dia no winter? Aí vai de acordo com vocês Ok? Vocês vão colocar aí O que cada um need Precisa em cada Em cada estação Combinado? E é só isso A aula de hoje Alguma dúvida? Eu preciso mandar a foto Para você ver a página Não Eu só vou colocar lá A descrição da aula de hoje Mas você vai clicar Só como concluída Não precisa de enviar foto mais Ok? Ok Só clica lá assim Devolvido Concluído Para a Títia Que aí verifica Como você assistiu A aula E participou Ok? Alguma dúvida? Que agora Eu vou ajudar A Ana Alice Que entrou na aula Depois Que entrou por último Eu vou ajudar a fazer a títia